Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Bechara do QG do Enem, professor de Química, e hoje eu vou ver com vocês aqui um item que já foi cobrado na prova do Enem. É um item sobre estequiometria. Todo ano cai. Fica linkado aqui comigo que todo ano cai estequiometria. Fiquem atentos, por favor. Esse item é do ano de 2015, da segunda aplicação. No caderno azul é o item 51, que aborda o objeto do conhecimento, cálculos estequiométricos. Beleza. Habilidade, habilidade número 25, caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, olha aqui, rendimentos ou implicações biológicas, sociais e econômicas ou ambientais de sua produção, de sua obtenção ou produção. Este cognitivo 2 que compreende, que é compreender fenômenos. Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado. Vamos ler o primeiro texto base desse item. O cobre, presente nos fios elétricos e instrumentos musicais, é obtido a partir da ustulação do minério calcosita. Olha só a fórmula do minério. Lembrando que a ustulação é sempre a queima de um sulfeto na presença de oxigênio. Continuando. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre, ou seja, o cobre vai ficar na forma metálica e o enxofre se combine com o O₂, produzindo SO₂, conforme a equação química. Aqui está a equação química. Lembrando que toda vez que você encontrar uma equação química, o primeiro passo é sempre fazer o balanceamento. A equação já veio, inclusive, balanceada. As massas molares dos elementos cobre e enxofre são, respectivamente, iguais a cobre, 63,5 gramas por mol, e o enxofre, 32 gramas por mol. Aqui está a referência bibliográfica. Vamos ler agora o enunciado que é a situação problema. Considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessário para a obtenção do cobre é igual... Você está lembrando da habilidade que eu falei lá ainda agora? Olha só. Qual é a habilidade? Caracterizar materiais ou substâncias, identificando rendimentos. Habilidade número 25 da Prova de Ciências da Natureza. Retomando a equação química, vamos lembrar agora? Nós precisamos dizer, nós precisamos identificar que, a partir de 16 mols do metal, ele quer obter 16 mols do metal, e aí ele precisa saber quanto em grama vai ser necessário de minério. Então, aqui ele quer saber a massa do minério em grama. Mas tem uma informação muito importante, é que o rendimento é igual a 80%. Bom, então, o primeiro passo, gente, é que toda vez que falar em massa, a gente vai ter que calcular a massa molar. E a massa molar deste sulfeto, com base nos valores que ele deu, é de 159 gramas por mol. Agora, identifique um detalhe, o rendimento é de 80%. Isso quer dizer que, como são obtidos 16 mols do metal cobre, isto corresponde ao rendimento de 80%. A gente tem uma perda de 20, tranquilo. Então, o rendimento de 100%, para o rendimento de 100%, qual seria a quantidade em mols do cobre? Vamos achar. Vou simplificando porcentagem com porcentagem, 0 com 0, posso simplificar 16 com 8, aqui sobrou 1, aqui sobrou 2. Vamos matar essa nossa regra de 3, essa nossa proporção? Vai ficar 2 vezes 10, que corresponde a 20 mols do metal cobre. Ou seja, considerando o rendimento de 80%, para obter 16 mols de cobre, eu preciso utilizar 20 mols de cobre metálico. Agora, vamos voltar para a estequiometria. Eu já sei que, pelo balanceamento, 159 gramas do sulfeto podem originar 2 mols de cobre metálico. Opa, de onde eu achei isso? 159 é a massa molar. Como o coeficiente é 1, fica apenas 1 mol, que são 159 gramas. Aqui, o coeficiente 2, correspondendo a 2 mols de cobre. Agora, eu já sei que eu preciso utilizar 20 mols de cobre, considerando o rendimento de 80%. Qual seria a massa aqui? Vou simplificar cobre, vou simplificar mol, vou simplificar 2 com 20, aqui ficou 1, aqui ficou 10. Mas, portanto, a massa obtida seria de 1.590 gramas. Massa obtida, não, desculpa, massa necessária. Ou seja, essa questão, o gabarito é letra C. Valeu, galera, estou com você. Até o próximo item, um grande abraço!